Violação de diretrizes, live de vídeo. Vem cá que a Tati explica! Existem inúmeros tipos de violação de diretriz na live de vídeo, porém eu vou citar para vocês os motivos mais importantes em relação à violação, o que mais acontece no dia a dia das pessoas. Primeira coisa, não deixe a live sozinha por mais do que 3 minutos. Você pode sair para ir ao banheiro, pode sair pegar água, pegar uma comida, pegar um café, mas não deixe a live sozinha por mais do que 3 minutos, sempre de 2 a 3, que não vai acontecer a violação da diretriz. Não pode aparecer criança na live, não pode demonstrar nudez, não pode beber bebida alcoólica, não pode fumar durante a transmissão ao vivo. E uma das coisas mais importantes que muitas pessoas fazem, mas sem querer, sem saber que não pode, é mostrar a tela do telefone celular. Não mostra a tela do telefone, não mostra a tela da TV, nem a tela do notebook durante a sua transmissão ao vivo. E também, o ideal é que você não mostre marcas, por exemplo, rótulos de bebida, coca, pepsi, rótulo de latinha do energético. Se você comprar uma bebida que está em uma latinha, dispense a bebida em um copo e vai ficar tudo certo. Boa sorte na sua live!